O Corinthians pede pro São Bernardo de 1x0, o Corinthians que jogou o tempo todo, desde os 13 minutos, com 1 a mais, e acabou perdendo. Incrível as chances que o Corinthians perdeu, bola pro mato toda hora, cruzamentos errados toda hora. Eu não sei o que o Mano Menezes treina nesse clube, porque, querendo ou não, eu não vou criticar ele, porque tem muitas peças que saiu. Mas, pelo amor de Deus, dava pra ser um pouquinho mais organizado. Vamos falar tudo nesse vídeo, mas já sabe, né? Se você quiser, dê joinha e vamos pro vídeo. O Corinthians perdeu pro São Bernardo em um jogo que, pelo amor de Deus, mostrou todas as dificuldades que o Corinthians vai ter nesse ano. Porque, se no Paulista, na terceira rodada, o corintiano já não tá aguentando mais ver esse clube jogar, não tá aguentando mais ver esse time jogar na terceira rodada. É uma desplicência, é uma falta de organização, o Rojas continua ainda com a desplicência dele, o gol começou com ele, a jogada. E eu não sei o que tá acontecendo com o Corinthians, mais uma vez. Eu não sei se é o efeito 2023 que ainda está no clube, porque, pelo amor de Deus, mano, o time não consegue jogar. A gente perdeu de novo fora de casa. A gente que vive perdendo fora de casa no Campeonato Brasileiro, no Campeonato agora Paulista, tá começando de novo. O Campeonato Brasileiro já tem uns 2, 3 anos que a gente só vive perdendo fora de casa. Ganha dentro de casa e perde fora. Dificilmente a gente aconselha um empatinho fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas, geralmente, a gente sempre perde. E o time continua do mesmo jeito. Dentro de casa é um leão, fora de casa um gatinho. Por incrível que pareça, o Mano Menezes hoje tá sendo muito criticado nas redes sociais por causa dessa derrota. Porque o time está bagunçado, o time não consegue ter organização tática, cada um na sua. Ele, de novo, colocou o Ranieri na zaga. A gente vai falar da substituição que ele fez na partida. Teve estreia do Palácio. Ele também entrou com o Palácio no lugar do Hugo, o Wesley no lugar do Romero. A gente tem que ver o que o Corinthians vai poder fazer nessa sequência de campeonato. Nessa sequência, porque a gente precisa de muita pressa e reposição. Ainda tem caras, como o Rubão e o Augusto de Mello, reclamando o caso da declaração dele fora do Conto Ituano. Ele não podia reclamar, velho. O Corinthians fez lutar uma bagunça, velho. Olha isso. É a terceira rodada do Paulista e a gente já perdeu duas. Duas. Ganhamos uma com a sorte, porque o Guarani jogou bem. Jogou melhor que a gente. Talvez, nesses dois jogos que a gente perdeu, a gente não merecesse perder. Porque a gente criou pra fazer gol, mas, infelizmente, a gente tem o Iroberto, que vive uma fase horrível. Hoje, o Romero também perdeu um gol que, pô, não dava pra perder. Minha mulher no react, ela achou que tinha sido gol. E eu falei pra ela, não, eu até fiquei quieto. Porque eu falei, não, foi pra fora. Foi pra fora. Então, a gente tem que pensar direito no que vai fazer nesse campeonato, porque desse jeito não vai dar. Vamos falar aqui da primeira substituição que o Mano Benezes fez no jogo. Com 13 minutos, o São Bernardo perdeu um jogador. Aí eu falei assim, pô, jogou assim mais tranquilo, o Corinthians vai dar uns tapas agora. Mas não, parece que o São Bernardo, depois que perdeu o jogador, jogou melhor que o Corinthians. Parece não, jogou melhor que o Corinthians. Tanto que fez o gol e fez meter uma bola na trave. Logo depois que o Corinthians perdeu, o cara perdeu o São Bernardo e perdeu um jogador, o Corinthians tomou o gol. O Borra saiu na meio de campo, foi sair jogando assim, trupecou, perdeu a bola, deu um carrinho pra tentar salvar o lance. A bola ficou por causa do São Bernardo, ele enfiou a bola pra um cara lá na ponta esquerda que tava sozinha, sozinha. Cruzou pra dentro da área, o cara fez o gol sozinho dentro da área. Isso que contra o Ituano, teve um lance idêntico a esse, idêntico. O cara entra no segundo pau, sozinho nas costas dos zagueiros e do lateral direito, que é o Fagner, e bate na saída do goleiro. Só que contra o Ituano, o cara perdeu. E nesse, contra o São Bernardo, o cara fez. Mas foi um lance igualzinho, 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 igualzinho. O Palácio que fez a sua estreia, um cara que você vê que ataca muito bem, mas se defende muito mal. Essa já é uma primeira crítica. Eu gosto de um jogador lateral mais equilibrado, aquele que sabe atacar, mas ele ficou muito na frente. Eu tava até comentando no react que uma hora ele ia tomar um gol nas costas dele. Acabou que o gol foi nas costas dele. Claro que depois de um lance ridículo do Borra, sim. Mas o gol foi nas costas, começou nas costas dele e foi morrer na direita, na costa do Fagner. Matias Borras, não dá, não sei o que acontece com esse cara. Não sei mais o que acontece com esse cara. O Mano Menezes insiste nele, insiste nele. Ah, mas não tem peça. Coloca outro improvisado, mas não dá, mano. Tem os caras que subiu na base, bota os caras que subiu na base. Mas ele não dá. Até o Fausto Vera hoje, por incrível que pareça, vou até falar isso aqui, vocês podem achar que não, mas o Fausto Vera ainda fez melhor, jogou melhor que o Rojas. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Isso que o Rojas, o Fausto Vera quer sair do Corinthians. Os empresários dele estão forçando a saída dele. Mas, meu Deus do céu, mano. Não pode isso, velho. Não pode isso. Logo depois que a gente tomou o primeiro gol, logo depois que a gente tomou o primeiro gol, os caras metaram a bola na trave. Os caras metaram a bola na trave. E isso que o cara chutou. Se o cara quisesse dar um tapa pro lado, o lado esquerdo tava sozinho, tinha dois caras sozinhos na esquerda. Sozinho. O cara bateu pro gol, bateu na trave, o cara, o Corinthians atirou. Logo depois, o Corinthians teve outro contra-ataque, aí o Caetano foi lá e fez a falta pra bater a jogada. E isso no escanteio, foi escanteio pros caras. Depois do cara ter chutado pro gol. O Mano Menezes resolveu tirar o Caetano e colocar o Romero, já no primeiro tempo, como a gente tava com a mais, pra ver se o time melhorava. Mas aí o time não melhorou. O time não melhorou. Continuou o jogo remessando bola pra frente. O Wagner errou um gol feito. Um gol feito entre asas, mas podia ter acertado pelo menos o gol. O Fausto chutou uma pro gol. Ou o Fausto chutou outro em cima do goleiro. E aí ficou nesse bate-rebate. Já no final do primeiro tempo, o Palácio, que tinha estreado no Corinthians nessa partida, sentiu um incômodo na coxa, ou na joelha, ou o que for. O Mano Menezes optou por não fazer a substituição e levar até o final do intervalo, já pra fazer a substituição no intervalo. Já na volta do intervalo, ele voltou com o Hugo e o Matheus Araújo, no lugar do Palácio, que tava machucado, e no lugar do Orras. O time não melhorou. O time tomou um contra-ataque logo nos primeiros 30 segundos do segundo tempo. E os caras também já chutou pro gol. Por incrível que parecia que ele bate-rebate na zaga do Corinthians, ninguém consegue tirar a bola. Ninguém consegue tirar a bola. Então é incrível como o Corinthians tá desorganizado taticamente. Tá muito bagunçado. Vai ter que ter muita peça. Não sei se o Mano Menezes vai ter paciência. A torcida vai ter paciência com o Mano Menezes. Porque o Mano Menezes também tem um pouquinho de culpa nessa questão de estar organizado dentro do campo. O cara errar o gol não é culpa do Mano Menezes. A culpa é do cara que bate errado. Mas, pelo amor de Deus, taticamente, ele colocou de novo o Ranieri na zaga. Porque quando ele tirou o Caetano, ele colocou o Ranieri na zaga. Você acha que ele fez substituição? Ele não colocou nenhum zagueiro na partida. E aí continuou errando o gol. Romero perdeu um gol incrível. Incrível. Debaixo do gol. Mas não pôde fazer nada. Bateu pro gol, mas errou o gol. Ficamos arremassando bola na área com o Fagner. Com o Matheus Araújo. Com o Mosquito. Com o Wesley e com o Hugo. Mas é aquele cruzamento que nenhum vai na cabeça dos atacantes do Corinthians. É aquele cruzamento que vai pra canteio, vai pra fora. Todos os lugares que os caras não acertam o cruzamento. O Wagner errou uns 30 cruzamentos pra área. O Matheus Araújo. O Mosquito. E o Wesley e o Hugo. Os caras erraram muito o cruzamento. Muito. O juiz teve e parou. O juiz parou o jogo por um monte de tempo por causa dos fogos lá. Do esquema de fogos. Acabou parando o jogo por um monte de tempo. Deu 12 minutos de acréscimo. Ainda ali o Mano Menezes atirou o Fausto e colocou o Mosquito. Tirou o Yuri e colocou o Arthur Souza. Mas o Corinthians tá daquele jeito. Não criava sem criatividade. Aquele só bola choveu indo ir pra área. Aquele abafo final. Aquele abafo final. Aquele abafo final. E não resultou em nada. Agora se o Corinthians não conseguir regularizar o garro. Que tá uma novela eterna. Já foi na FIFA. Já foi em tudo. Se ele não conseguir regularizar o garro. Se ele não contratar mais jogadores. Uns jogadores de criação. A gente vai sofrer. A gente vai acabar caindo no brasileiro. Porque o Corinthians. Meu Deus do céu. Que jogo horrível. A gente tá na terceira rodada da partida do Paulista. Ele já tá desesperado. Além de estar desesperado. Já não estamos aguentando mais ver o time. Porque ano passado a gente veio tão exausto com aquele time. Tão ridículo jogando. Se capengando o jogo o ano inteiro. Que a gente acabou tipo se estressando demais. E esse ano com a terceira partida. A gente já tá sacrificando de novo o nosso cérebro. A nossa paciência mental. De novo. De novo. Não dá pra acreditar nisso. Não dá pra acreditar nisso. E detalhe. É só a terceira partida. Nem sei se a gente vai se casar ficar no Paulista. Pra fase mata. Porque desse jeito. Em três partidas ganhou uma na sorte. Porque o Guarani jogou melhor. E agora duas partidas. A gente talvez não merecesse perder. Mas acabou perdendo. Porque o time é muito ruim. Quando o Cria não faz gol. Então quero saber a sua opinião. No comentário. Não esquece de se inscrever no canal. Pra mais react. Que vai ter daqui a pouco. E pra mais vídeos de opinião. E notícia do Corinthians. É nóis. E vai Corinthians. E não esquece. Obrigado.